É isso mesmo, gente. Tô rindo porque parece histórias de filme, mas não, aconteceu. Os dois eram gêmeos. Até hoje não se sabe direito quem que ligou pra polícia, quem que parou na cena do crime, quem que foi na delegacia, porque eles eram gêmeos, gêmeos idênticos. Então até hoje isso é um mistério. E parece que isso era comum entre eles, eles tinham histórico de um passar pelo outro, então é o samba do crioulo doido. Eu não sei se eu disse antes, mas o Mark e esse irmão dele tinham mais ou menos 20 e poucos anos, ou seja, mais ou menos na idade dela. Eles conheciam a Michelle, ela já tinha falado deles pros amigos dela e também tinha sobre eles no diário dela. Ela tinha mencionado pros amigos dela que achavam eles bonitinhos. Então a polícia especula que ela namorou algum deles, não se sabe qual. Em algum momento eles também não sabem quando. Apesar de que o Mark teria dado o nome de Matt lá na delegacia, eles continuavam a acreditar que era mesmo o Mark que tinha aparecido na cena, que tinha ligado e tal. Então eles tinham essa teoria, que teria sido o Mark e não o Matt. Eles tinham outros suspeitos também, o namorado dela que tinha estado com a Michelle por último, né, antes dela morrer. Um outro sujeito chamado Todd Mayberry, que tinha sido visto discutindo com ela numa festa de Halloween, tipo, duas semanas antes do crime acontecer. Ele fez um teste de polígrafo, né, um detector de mentiras, e ele passou. Então nenhum deles teria conexão com o crime, não tinha provas que apontavam pra nenhum deles. Então, mais uma vez, a polícia se encontrou sem direção. Eles resolvem, então, questionar o Mark Abbott mais uma vez. Ele adiciona mais uma coisa pras histórias mirabolantes dele. Porque, gente, não tem como acreditar nesse cara. Esse cara cada hora fala uma coisa. Ele fala que o cara que parou e pediu carona pra ele enquanto ele tava ligando pra polícia naquela noite, que ele já tinha encontrado esse cara. Que ele encontrou esse cara numa festa naquela mesma noite. Uma festa que aconteceu mais cedo, na noite que a Michelle foi morta. Ele falou que ele tinha falado o nome desse cara pra polícia dez dias depois do crime, mas que ele não lembrava mais e que provavelmente não tinha a ligação dele com o crime. Então a polícia liberou ele. Já tinha passado um mês o acontecimento e a polícia tinha mais pergunta que resposta. Realmente não tinha nenhum suspeito principal do caso dela. Até que quatro meses depois, a polícia recebe uma informação. Dois presos da penitenciária de Missouri, que era a região ali, falaram que um cara chamado Josh Kieser, que tava lá por causa de um assalto, tinha confessado pra eles que teria matado a Michelle. Aí que começa tudo dar errado na vida desse Josh. O nome dele é Joshua, mas vou chamar ele de Josh porque é mais fácil, tá? Aí eles resolvem colocar esse Josh com outros caras, sabe? Quando põe um do lado do outro pra pessoa ver e falar foi esse, foi esse, foi esse. Então eles fizeram isso com o Josh, mostraram pro Mark, mas eles falaram pro Mark que um dos caras que tinha matado a Michelle estava ali. Só o fato deles confiarem nesse Mark depois de tudo que ele falou, primeiro ele falou uma coisa, depois ele fala outra. Ah, e tem uma coisa ainda. Ele adicionou que o carro tava muito escuro, que ele não conseguia, que ele não conseguia ver até assim quantas pessoas tinham no carro junto com esse cara latino, no carro branco. Ele disse que tava muito escuro, podia ser só ele, podia ser várias pessoas, até seis pessoas. Mas enfim, eles colocaram o Josh no meio de outras pessoas e falaram pro Mark, olha, quem matou a Michelle tá no meio dessas pessoas. Aí o Mark vai lá e aponta pro Josh e fala que foi ele. Só que, lembra que o Mark falou, gente, eu tô falando o Mark o tempo todo porque eu não vou falar o Sr. Abbott, o Sr. Abbott. Não, é o Mark. Lembra que ele falou que o sujeito que parou o carro, o carro branco, era um sujeito latino, de pele escura e tal? O Josh era branco, cabelo loiro e olho azul. Não faz sentido. Aí depois disso, o Josh foi preso, acabou pra ele. Mesmo depois dos amigos da Michelle terem dito que não tinha noção quem que era esse cara, ela nunca tinha falado desse Josh na vida dela. A polícia ainda prendeu ele, falou que ele tinha tudo pra ser o assassino, que ele tinha uma vida suspeita, que ele já tinha sido preso algumas vezes aqui e ali, que algumas vezes ele morou na rua. E ele tinha 17 anos só, mas quando ele foi acusado, ele já tinha 18, então ele foi preso como maior. Ele disse pra polícia que não tinha nem como ele tá no Missouri, porque na época ele morava com o pai em Linóis, mas infelizmente não tinha nenhuma prova, imagem, vídeo, que ele estava em Linóis na época do crime. Então a polícia falou, bom, não tem prova que você estava no Linóis, mas também não tinha prova que ele estava no Missouri, mas enfim, eles acusaram o cara, prenderam o cara. No dia do julgamento desse Josh, coitado, ele não estava acreditando que ele estava sendo acusado daquilo, ele nem conhecia a mulher, não tinha prova nenhuma que ligava os dois. Que assim, a gente fala, ele foi preso pela morte dela, não, ele estava sendo acusado, ele foi apreendido e ficou na cadeia, né, muita gente não sabe disso, mas assim, a pessoa fica na cadeia até o dia do julgamento e tal, e depois ela vai pra prisão. Ele não estava acreditando que ele ia ser preso mesmo pela morte dela, porque ele não conhecia ela, não tinha nenhuma prova, não tinha nada. Durante o julgamento, o juiz não gostou nada da atitude do Josh, porque diz que ele estava muito convicto, achando que ele não seria preso e tal, mas é claro, o cara nem conhecia a mulher. Inclusive, tinha um detalhe que não ligava ele à cena do crime, mas sim a outra pessoa. Eles encontraram sangue debaixo da unha da Michelle, eles testaram esse sangue, compararam com o tipo sanguíneo do Josh e não batia. Nessa época, 1992, teste de DNA com sangue não era uma coisa muito confiável, então eles não testaram na época, mas testaram depois e esse sangue bateu com o de outra pessoa, mas vou falar disso depois. Eles acusaram o Josh também pelo fato de que na jaqueta dele tinha uma mancha que eles acreditavam ser de sangue. Mas essa jaqueta foi testada depois e eles concluíram que era massa de tomate. Então esse é um daqueles casos que eles não gostaram do cara e queriam prender ele a qualquer custo, parece, né? E no julgamento do Josh, o Mark, depois como testemunha, eles aceitaram como testemunha esse cara. Aí que vai tudo por água abaixo quando chega uma testemunha de acusação que é a amiga da Michelle, Chantel. Fala que duas semanas antes do crime, numa festa de Halloween, ela viu um cara discutindo com a Michelle. Mas não era o Todd Melberry igual a polícia achava, era o Josh. Ela conta que o Josh queria sair com ela e que ela não queria sair com ele e tal, que aí ele ficou bravo e tal, que depois o Josh chegou nela e queria sair com ela. E que ela falou não e tal, e aí ele deu um tapa na nuca dela e saiu bravo e aí isso dava o que eles estavam procurando, um motivo para que o Josh matasse a Michelle. É como se o júri precisasse dessa peça, a última peça do quebra-cabeça para sentenciar o Josh. E ele foi, sim, sentenciado há 60 anos de prisão. Um dia, literalmente, um dia depois do julgamento, a amiga da Michelle que deu a festa de Halloween, ela chamava Dawn, ela falou com a polícia, não, peraí, esse cara não estava na minha festa, eu conheço todo mundo que estava na festa e esse cara não estava na festa, mas aí já não fazia diferença, ele já tinha sido julgado, já tinha acabado o julgamento, ele já tinha sido preso. O Josh estava, então, lá preso, tinha tudo ficado por isso mesmo até que em 1997 a mãe dele estava trabalhando como dia normal lá no restaurante que ela trabalhava até que um investigador particular foi almoçar e ela contou, acabou contando para ele o que tinha acontecido com o filho dela, que ele tinha sido preso, mas ele era inocente e esse cara ficou comovido e ele resolveu investigar o caso. Ele revirou o caso, não encontrou nada, não encontrou nenhuma prova que ligasse o Josh ao crime e não só isso, ele foi no gabinete do governador com 25 quilos de papelada mostrando que o Josh não tinha nada a ver com o crime e ele falou, poxa, vocês têm aí uma pessoa inocente na prisão, faz alguma coisa e eles não fizeram nada. E aí em 2004, uma mulher chamada Jane que era voluntária na prisão onde o Josh estava, se comoveu com o caso dele e resolveu procurar esse investigador particular que a mãe dele tinha contratado. Ela confirmou para ele que o Josh não era culpado, que alguma coisa tinha que acontecer, que ela tinha certeza que ele não era culpado e isso foi tendo uma repercussão não só na cadeia, mas enfim. Lembra do policial Rick Walter que chegou no carro para investigar a cena junto com o outro lá, Roy? Então, ele era policial na época, mas em 2006 ele já era xerife. Aí as coisas mudam, né? Ele vai à prisão para conversar com o Josh e ele fala para ele olha, eu estou do seu lado, eu nunca achei que você fosse o culpado, na época eu não podia fazer muita coisa, eu era só policial, mas agora as coisas são um pouco diferentes. Esse Rick Walter então contrata outro investigador particular e ele não encontra nada, de novo, não encontra nada que ligasse o Josh ao crime, etc, etc, tudo que a gente já sabe e 27 meses depois que ele entrou no caso ele consegue reabrir a investigação. Ele que agora era o xerife também descobriu outra coisa que aquele Mark lá que contou várias histórias diferentes não parou de mudar as histórias dele depois que o cara foi condenado. Esse Mark teria procurado a polícia e contado uma outra história mas a polícia simplesmente falou não, não, a gente já aprendeu quem a gente estava procurando e não deu importância para o que ele falou. O Rick Walter que era em 2006 o xerife agora ele foi atrás do Mark porque ele era uma pessoa super suspeita ele contou várias histórias diferentes e ele foi na cena do crime então ele foi atrás desse Mark para conversar com ele. Ele e o irmão dele estavam presos nessa época em 2006 por produzir metanfetamina. O Mark conta para o xerife que a história que ele falou para a polícia em 97 foi que quem matou a Michelle foi Kevin Williams que era amigo dele e que ele estava na cena ele contou que eles tinham discutido que ele estava tendo um caso com a Michelle esse Kevin Williams estava tendo um caso com a Michelle e que eles se encontraram mais cedo naquela noite e tal que eles discutiram que ela estava grávida eles seguiram o carro dela fizeram ela parar que eles discutiram ele eu digo o Kevin Williams e a Michelle e o Mark diz ter ouvido tiros e foi quando o Kevin matou a Michelle ele disse que o Kevin fugiu a pé ele foi ligou para a polícia mas depois que ele buscou esse Kevin de novo história doida porque também não tinha nenhuma prova disso ela não estava grávida mas enfim tinha outro suspeito e a polícia realmente não deu atenção nenhuma simplesmente deixou passar o cara já tinha sido preso eles prenderam quem eles queriam prender e pronto o Mark estava todo confuso lá contando as histórias dele mas na verdade ele não foi o único a apontar o Kevin Williams como suspeito umas pessoas disseram que no dia do julgamento o Kevin Williams tinha ouvido dizer sobre a condenação do outro e falou para essas pessoas que ele próprio tinha alguma coisa a ver com o crime mas nada foi feito a respeito disso um outro cara chamado Dallas Butler teria se pronunciado ele teria visto uma picape estacionada perto do carro da Michelle ele parou para se aproximar achou aquela cena estranha tinha um cara e tinha uma mulher ele falou que ela não estava morta que ela estava deitada mas que ela não estava morta e que ele se aproximou e esse outro cara falou que estava tudo bem que ele podia ir embora o Dallas Butler foi na polícia no dia seguinte ele falou que ele tinha visto falou para a secretária e a secretária falou que um policial entraria em contato com ele mas isso nunca aconteceu e aí como o xerife Walter tinha reaberto a investigação 20 anos depois esse Dallas Butler foi questionado eles colocaram as pessoas lá para ele identificar eles não falaram quem que era quem não deram nenhuma informação mas colocaram aquele Kevin Williams que era amigo do Matt essa história é confusa são muitos nomes eu sei mas vamos lá esse Kevin Williams é amigo do Mark que o próprio Mark falou que esse Kevin que tinha matado a Michelle eles colocaram esse Kevin na fila e aí que esse Dallas identificou o Kevin como sendo o cara que ele viu na noite do crime com a Michelle nessa época os testes de DNA já estavam muito mais modernos mas o xerife Walter não conseguiu enviar para testes porque era muito caro era coisa assim de 35 mil dólares mas ele conseguiu enviar para um lugar particular era assim uma fazenda nos países baixos ele envia o cabelo dela unha roupa e aí que o pessoal dessa fazenda que fazem os testes que estavam muito à frente do tempo deles eles descobrem de quem que era o sangue estava embaixo da unha da Michelle era do namorado dela aí o xerife questionou o namorado dela e ele fala que eles tinham feito sexo naquela noite e que às vezes eles se apertavam se arranhavam e que era por isso que o sangue dele estava debaixo da unha dela mas a polícia continuou suspeitando dele depois de toda essa investigação e novas informações o xerife Walter consegue que o caso seja revisado é aí que o juiz declara o Joshua inocente é isso mesmo isso é muito raro porque geralmente o que aconteceria seria o Josh conseguir um outro julgamento mas enfim o juiz viu que não tinha como ser ele ele passou por cima de várias questões políticas que a gente sabe da justiça e não é só no Brasil que acontecem essas coisas mas aqui nos Estados Unidos também a justiça é muito falha tem muitas questões aí políticas e cargos e tal mas esse cara passou por cima de todo mundo e declarou o cara inocente e aí no dia seguinte o Joshua Kizer saiu livre leve solto depois de 16 anos na prisão depois que ele foi inocentado saiu da prisão vários outros depoimentos caíram por terra como o depoimento dos presos em Missouri que disseram que o Josh teria matado a Michelle e eles disseram que na verdade eles teriam feito isso para diminuir a pena deles mas que não era verdade a Chantal amiga da Michelle também falou que ela tinha se confundido que na verdade não era o Josh que estava brigando com a Michelle naquele dia do Halloween e o único álibi do Kevin Williams tinha sido que a mulher dele falou que ele estava numa Christmas Party numa festa de Natal no dia do crime mas ela falou que não que ele tinha saído mais cedo da festa isso foi em 2015 que ela falou isso eu não consigo entender em vários crimes em vários casos isso acontece anos depois às vezes assim 15, 20 anos depois as pessoas vêm ah com informações novas ah não porque não era isso ah não porque era gente a vida de outra pessoa está em jogo como essa Chantal aí como que ela fala ah sim eu vi aquele Josh isso não pesa na consciência das pessoas enfim em 2016 o xerife Walter ainda está encarregado do caso ele diz que tem suspeitos e diz que ele acredita que ele vai conseguir resolver o caso muita gente acha que o Mark e o Matt estão envolvidos nisso porque eles chamam os dois para fazer outro teste de polígrafo em 2017 isso é uma teoria as pessoas acham sim que eles podem estar envolvidos principalmente porque o motivo poderia ter sido alguma coisa desenvolvendo droga e lembra que eles foram presos por produzir metanfetamina e não sei vai que essa Michelle se envolveu com as pessoas erradas na hora errada e outra esse outro Kevin Williams também estaria envolvido com drogas e tal ele seria informante outra teoria é que teria sido sim o namorado dela e que como ele era ciumento e tal ele teria descoberto sobre o caso dela com o Kevin Williams vai saber mas de novo teria que ser uma pessoa que ela conhecia porque ela parou o carro para essa pessoa tem uma outra teoria que seria mais bizarra ainda que não foi uma pessoa que ela conhecia mas que essa pessoa estava escondida no banco de trás do carro dela dá até medo né imagina e que essa pessoa teria uma arma e teria feito ela parar o carro eu acho que ainda muita coisa vai ser descoberta sobre esse caso mas é isso por enquanto são essas informações que estão disponíveis o que vocês acham será que o xerife Walter vai conseguir resolver esse caso será que ele vai conseguir passar por cima da política de tudo da justiça e ele vai conseguir achar a pessoa certa mas enfim cenas dos próximos capítulos me deixe aqui nos comentários também sugestões para os próximos vídeos que eu anoto tudo aqui não deixe de me seguir no Instagram e eu fico por aqui um beijo para vocês e até a próxima e até a próxima